Boa noite, ministra. Boa noite. Ministra, o mês passado o Brasil conheceu uma realidade de genocídio de mais de cinco séculos através da situação dos Yanomami. O Brasil ficou chocado com imagens de indígenas desnutridos, mães morrendo de fome. E todo mundo conheceu que isso é causa do garimpo, causado pelo garimpo. Mas a gente, isso é um aspecto, mas a gente sabe que os povos indígenas, a assistência à saúde indígena, tem uma deficiência histórica, não é de agora. Por exemplo, no Diceia-Nomami, no Distrito Especial de Saúde Indígena, não havia paracetamol, insumos muito básicos. Profissionais de saúde tinham que improvisar, como eles relataram, por exemplo, na Amazônia Real. Então, é um problema histórico que acontece em todos os Diceias, que são 35 Diceias que tem no Brasil, e a situação dos Yanomami é a situação mais trágica. Então, eu gostaria de perguntar, fazer duas perguntas. Uma delas, no caso dos Yanomami, o que é preciso fazer de mais urgente? O que é emergencial para atender os Yanomami? Tirar os indígenas que estão morrendo todos os dias, é notícia que a gente recebe. E também um plano a médio e longo prazo, para que não seja algo apenas agora, emergencial e depois se esqueça, para que não fique só uma ação pontual. Eu estou perguntando especificamente no caso dos Yanomami. Não, Elaize, obrigada pela sua pergunta. Desde o período de transição de governo, portanto, desde o mês de novembro, recebíamos alertas, denúncia de casos até de roubos de medicamentos, além de uma situação muito, muito grave com relação à saúde. Então, desde o início, o governo estávamos buscando nos organizar para enfrentar essa realidade e eu vou resumir um pouco as ações que têm sido feitas. No entanto, eu queria dialogar com você e dizer, é verdade, são 500 anos de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelos de respeito aos povos indígenas, mas eu não vejo isso como um processo linear. Nós tivemos momentos de avanço, a Constituição de 88 marca um avanço, a criação da Secretaria de Saúde Indígena foi uma reivindicação dos povos indígenas, que tem problemas históricos, mas a situação que nós vivemos hoje é fruto de um descaso e de uma ação, que eu até, eu gosto de definir que o descaso é uma política também. O descaso mostra uma falta de visão, de assistência necessária, de compromisso constitucional que o Estado tem. Então, esse quadro mais grave, neste momento, está muito ligado aos últimos quatro anos de governo, eu não tenho dúvida disso e não só eu não tenho dúvida disso, como eu acompanhei o trabalho do grupo de saúde indígena da Fiocruz, da Associação de Saúde Coletiva durante a pandemia, identificando uma série de situações graves, não só no território Yanomami e também indicando medidas que precisariam ser feitas, isso numa ação a partir da Associação Indígena dos Povos Indígenas do Brasil, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que eu acompanho, apesar de não ser minha área de especialidade. Então, é importante dizer isso. Apesar de ser um problema histórico, sim, um país marcado por desigualdade, no caso dos povos indígenas, tendo que fazer muito para ter uma política adequada, a realidade do povo Yanomami, ela é uma realidade de agravamento pelo garimpo ilegal, que se expandiu terrivelmente nos últimos anos e que gerou uma desorganização do modo de vida. Então, do ponto de vista de ações imediatas, no caso do Ministério da Saúde, nós definimos uma emergência sanitária por desassistência. O Covid foi uma emergência sanitária ligada a uma pandemia, a um vírus. Neste caso, é a desassistência. É como a desassistência tem um efeito tão grave quanto o vírus disseminado. E, além da malária, desnutrição, como nós temos visto no caso das crianças. Então, é um quadro muito grave mesmo. E nós, o que nós fizemos, então, no caso da saúde, foi mobilizada a Força Nacional do SUS, que foi uma força criada no segundo governo Lula, a partir daqueles casos de enchentes no Rio de Janeiro, para pensar em situações de desastre, o que fazemos? O ministro, na época, era o ministro Alexandre Padilha. Então, criou-se essa Força Nacional do SUS, que já foi mobilizada muitas vezes. Agora, nós temos 40 profissionais de saúde em território indígena, em território Yanomami, para dar uma assistência. Mas isso é uma ação emergencial. Em paralelo, nós estamos trabalhando também o edital do programa Mais Médicos, que estava aberto, e ações desde a assistência alimentar até, o que é muito importante, condições mínimas de segurança, para que os profissionais de saúde possam atuar, isso como emergência. No médio e longo prazo, nós temos que permitir a reorganização do modo de vida indígena, porque o que acontece é uma grande desorganização. Contaminação dos rios, pela pesca, dificuldade das suas relações se estabelecerem da forma tradicional. Então, o que nós vemos realmente é um processo muito grave, que não vai ter uma solução plena de curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, nós já estamos com a ação coordenada pelo Ministério da Justiça, que se chama de desintrusão, ou seja, de retirada do garimpo ilegal do território Yanomami. Então, é uma situação complexa, mas eu creio que com as medidas emergenciais e com um plano de médio e longo prazo, nós vamos poder dar conta desse grande desafio. E, ao mesmo tempo, nós estamos reestruturando a saúde indígena, que é um subsistema dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu conversei com muitas lideranças indígenas. Nós temos uma liderança indígena nesta secretaria, além do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI. E as lideranças me falaram, ministra, é a única política do governo 24 horas no território indígena. Para nós é muito importante manter o trabalho da saúde indígena.